Olá, pimpolhos! Agora, nós vamos brincar de uma outra coisa. É de chute nas garrafinhas. Isso aí! Só vai precisar de uma bola e de algumas garrafinhas. Botei essa linha vermelha aqui no chão, que é onde vocês vão colocar a bola. E aí, vocês vão chutar e tem que derrubar as bolinhas. Mas, ó, muita coordenação, olho e pé, hein? Ó, de novo! Pega a bola e chuta novamente. Chá! Uau! Pega a bola, só falta uma garrafinha. Vamos lá! Viu? Uma brincadeira simples e muito divertida. Tá fácil? É só tirar, ó, a linha daqui e chegar mais pra trás. Vai dificultando, que eu sei que vocês conseguem, tá bom? Um beijo da Tia Carol! Tchau! Tchau! Obrigado.